A banca para me adaptar ao estilo dela foi essencial. Eu não imaginava estar, viver nesse momento. E graças a vocês, graças a Deus, minha família, minha namorada, eu estou conseguindo realizar, então, só alegria. Olha, é indescritível, assim, sabe? Só mesmo quando você passa por isso, para você saber. Principalmente quando você tem esse objetivo em mente, né? Eu já tinha isso há quatro anos atrás. E quando você vê que valeu a pena essa dedicação, esse esforço, nossa, é gratificante demais. Então, eu saia de casa hoje em torno das nove horas da manhã e volto oito e meia, nove horas. E aí, eu tive que mudar um pouquinho a minha rotina, né? Então, eu comecei a acordar cinco e meia, seis e meia da manhã para estudar um pouquinho antes de sair para o trabalho. Ouvia as audioaulas no caminho, na volta. Final de semana, era o sábado o dia inteiro. E aí, eu vou te dar um pouquinho antes de sair para o trabalho. E aí, eu vou te dar um pouquinho antes de sair para o trabalho. E aí, eu vou te dar um pouquinho antes de sair para o trabalho. E aí, eu vou te dar um pouquinho antes de sair para o trabalho. E aí, eu vou te dar um pouquinho antes de sair para o trabalho. E aí, eu vou te dar um pouquinho antes de sair para o trabalho. E aí, eu vou te dar um pouquinho antes de sair para o trabalho. E aí, eu vou te dar um pouquinho antes de sair para o trabalho. E aí, eu vou te dar um pouquinho antes de sair para o trabalho. E aí, eu vou te dar um pouquinho antes de sair para o trabalho. E aí, eu vou te dar um pouquinho antes de sair para o trabalho. E aí, eu vou te dar um pouquinho antes de sair para o trabalho. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula aqui no Estratégia Saúde. Eu sou a professora Débora Lima e hoje a gente vai conversar na parte de fisioterapia do zero. Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre AVC, acidente vascular encefálico. Então, a gente vai entender um pouquinho sobre mecanismos de lesão, como que pode acontecer um AVC, os tipos de tratamento, o que é um AVC agudo, o que é um AVC crônico. Então, a gente vai conversar sobre tudo um pouco, beleza? Mas antes, eu queria te convidar a conhecer dois Instagrams bem legais. O primeiro é o meu, é o arroba Neuroestudent, onde você vai encontrar vários mapas mentais relacionados à fisioterapia, relacionados à neuro, principalmente. Beleza? Tem muita coisa bacana. E também queria te convidar a conhecer o Instagram do Estratégia Saúde, onde a gente tem muitas novidades, mapas mentais exclusivos, dicas de professores. Ele não é só da fisioterapia. Ele é da medicina, ele é da odonto, ele é da fono. Então, vale muito a pena você conhecer um pouquinho mais sobre o Instagram do Estratégia Saúde. Além disso, eu queria te convidar a se inscrever aqui no canal do Estratégia Saúde. A gente está crescendo aos pouquinhos, nós somos um braço do Estratégia Concursos. Então, vem conhecer um pouquinho mais, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, porque tem muita novidade para vocês aqui nessa nova era aí do Estratégia Saúde. Beleza, pessoal? Então, vamos começar a nossa aula de acidente vascular encefálico? Vamos lá entender um pouquinho mais sobre os mecanismos, o que é o AVC. Vamos começar do básico, tá? Para ninguém ficar perdido. Vamos lá? Bom, pessoal, então vamos lá, né? Antes de qualquer coisa, eu tenho certeza que você já ouviu essas palavras aqui. AVE, derrame, AVC. Mas o que significa essas palavras, né? O que significa cada uma dessas características, né? Todas elas significam a mesma coisa. Porém, a gente precisa entender que nós, como profissionais de saúde, nós vamos sempre optar por esses dois termos aqui, ó. AVC ou AVE. O derrame, como a gente vai ver aqui agora, ele é algo, opa, o derrame, ele é algo para o leigo, tá? Para a minha mãe, para a sua mãe, para a sua avó, para a minha avó. É muito comum a gente ouvir a galera falando, ah, porque fulano teve um derrame. Ah, porque ciclano teve um derrame. A gente não pode utilizar mais esse termo, beleza? Uma outra coisa importante a se falar, pessoal. Apesar de existir AVC, apesar de existir AVE, sendo AVE, né? Acidente vascular encefálico, já que está relacionado a todo encéfalo. O termo mais utilizado na prática clínica, mesmo que aconteça um acidente vascular na região de cerebelo, o termo que a gente mais utiliza, que as associações preconizam, é que a gente utilize o termo AVC, acidente vascular cerebral, tá? A gente sabe que o sistema nervoso central é composto pelo cérebro, cerebelo, tronco encefálico, medulo espinhal, não é? O cérebro, né? Se a gente tivesse que levar o pé da letra aí, esses termos AVC, o cérebro, ele é somente os hemisférios cerebrais, direito e esquerdo, tá? Então, quando eu falo que o paciente teve um AVC, eu estou falando de um acidente que aconteceu no hemisfério cerebral. Agora, quando eu falo do AVC, a gente sabe que o encéfalo é composto pelo cérebro, cerebelo, tronco encefálico. Quando eu falo que o paciente teve um AVC, eu poderia dizer que ele teve um acidente em qualquer região topográfica dessas que eu falei. Cérebro, cerebelo, tronco encefálico. Pode acontecer um AVC pontino na ponte, um AVC cerebelar no cerebelo. Seria o mais correto. Porém, o que se preconiza é que mesmo acontecendo um acidente vascular no cerebelo ou na ponte, a gente utilize a terminologia AVC, tá? Eu só estou falando isso para vocês porque no seu concurso pode estar escrito o AVE. Então, você já fica ligado nisso, beleza? Bom, mas vamos lá. O AVE, vocês vão ver que vão ter momentos que eu vou chamar de AVE, vão ter momentos que eu vou chamar de AVC, tá bom? O acidente vascular encefálico, o AVE, se a gente observar ele a nível Brasil, a gente teve em 2017 aproximadamente 200 mil indivíduos. Eles foram internados para tratar o AVE, tanto o isquêmico quanto o hemorragio. Ainda a nível Brasil, se a gente observa lá, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a gente aqui no Brasil tem a quarta taxa de mortalidade por AVE nos países de América Latina e Caribe, ou seja, é muito grave. Muitas pessoas estão morrendo por conta do AVE, beleza? E no mundo inteiro, um sexto da população acaba sendo atingido por essa patologia. Ainda voltando para o Brasil, é a principal causa de incapacidade dos indivíduos. Então, no Brasil, é algo que a gente precisa levar em consideração. Eu tenho certeza que você, como fisioterapeuta, ou no estágio, ou pós-formado, você já atendeu um paciente com AVC, porque é uma patologia muito comum, tá? E o AVC, ele está dentro de uma família de doenças. Que família é essa? A família das doenças cerebrovasculares. O que são essas doenças cerebrovasculares? É qualquer desordem que aconteceu no cérebro de maneira transitória ou de forma permanente, por conta de uma falta ou por conta de uma diminuição de oxigênio. Para vocês entenderem, o nosso cérebro, ele é muito frágil. Por quê? Ele precisa de oxigênio. Então, o nosso encéfalo recebe 15% do débito cardíaco, 25% do nosso oxigênio inspirado. Então, ele precisa de muito oxigênio para sobreviver. E quando a gente fala de AVC, a gente tem uma interrupção ou uma diminuição desse oxigênio chegando nessa estrutura, nesse tecido cerebral. E dentro dessas famílias, na verdade, dentro dessa família, dentro da doença vascular, a gente tem o AVC. Beleza? Então, ele é considerado uma doença cerebrovascular que está cometendo a vascularização do cérebro. Tudo bem, pessoal? Então, eu estou tentando falar de forma bem esmiuçada aqui para que a gente consiga entender certinho como é que funciona o AVC. Só que a gente tem o AVC, como eu falei, né? Além do AVC, outras características podem acontecer antes do AVC. Então, eu trouxe aqui algumas nomenclaturas. Existe o AIT, que é o Ataque Isquêmico Transitório, onde os sintomas relacionados ao AVC, eles vão durar menos do que 24 horas. Uma coisa importante a se falar é que 10%, pessoal, das pessoas que apresentaram um ataque isquêmico transitório vão ter um AVC. A gente precisa conhecer o nosso corpo para que a gente consiga entender o que está acontecendo. Tudo bem? Outro tipo de característica é o déficit neurológico isquêmico reversível, onde os sintomas vão durar mais do que 24 horas, porém, menos do que 3 semanas. Agora, quando eu falo de AVC, em inglês, a nomenclatura é stroke. No caso do AVL, os sintomas vão surgir em até 24 horas e vão perdurar, vão persistirem por pelo menos 3 semanas. Então, a gente precisa entender essas características de A e P, déficit neurológico isquêmico reversível e AVC e AVL. Beleza? Uma outra coisa importante a se falar é sobre o pródromo. O pródromo é, alguma coisa vai acontecer. E existem alguns pródromos muito comuns quando a gente fala do AVC. Um exemplo é a amaurose fugaz, que é uma cegueira temporária que é causada por um entupimento do ramo oftalmico da carótida interna. Então, essa é uma característica muito comum de acontecer em um paciente que sofreu um A e T, por exemplo, que vai sofrer um AVC. E a gente tem também a parestesia no membro superior. Beleza? Que é o formigamento. Existem algumas nomenclaturas que a gente precisa tomar cuidado, como paresia, plegia e parestesia. Parestesia é formigamento. Plegia é ausência de força, não tem movimento. Paresia é fraqueza. Geralmente, a gente fala que um paciente é hemiplégico, mas se ele tem um resquício de força, ele não é hemiplégico, pessoal. Ele é hemiparético. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas nomenclaturas. Tudo bem? Mas vamos lá. Eu falei que existem dois tipos de AVE. A gente vai falar aqui basicamente desses dois, mas existem subgrupos ali e a gente já vai entender um pouquinho sobre isso. Mas vamos lá. Basicamente, nós temos dois tipos de AVE, como eu disse, né? O isquêmico e o hemorrágico. O isquêmico é o que mais acontece dentre os AV6. Digamos aí numa faixa de 80%. E que bom que ele é o mais comum, porque ele é o mais... Não é que seja mais fácil, mas ele é o mais tranquilo, entre aspas, bem entre aspas mesmo, de resolver. No caso do AVE isquêmico, eu tenho uma interrupção do fluxo sanguíneo, como a gente está vendo aí na imagem. Então, eu tenho um coágulo, né? Que vai interromper o fluxo sanguíneo e não vai chegar o oxigênio a partir dali para uma determinada região. O AVE hemorrágico, ele acontece em 20% dos casos aproximadamente. E ainda bem que é assim. O AVE hemorrágico, ele apresenta uma característica de rompimento, extravasamento de sangue no parênquima cerebral. Tudo bem? No tecido cerebral. Então, tem sangue por ali. Os sinais e sintomas são diferentes de um e de outro. No caso do AVE hemorrágico, a gente tem dor de cabeça muito intensa, vômitos injatos, uma pressão arterial sistêmica alta, sonolência. São diferentes. Quando a gente vai fazer anamnese com esse paciente, a gente consegue identificar essa diferença. Beleza? E aí, para a gente fechar esse primeiro bloco de estudos, eu falei para vocês que existe o AVE isquêmico e o AVE hemorrágico. Mas a gente ainda consegue subdividir essas categorias. Onde o isquêmico, ele pode ser focal ou global. Focal no foco, global como um todo. Acomete o cérebro como um todo. Beleza? E o hemorrágico, ele pode ser intracerebral, pegar parênquima cerebral, terceiro cerebral, ou extracerebral, quando a gente fala de meninges. Tudo bem? E o focal aqui do isquêmico, ele ainda pode ser por conta de um trombo ou por conta de um êmbolo. Tudo bem? Nós vamos estudar tudo isso. Não se preocupem. A gente vai esmiuçar aqui esses tipos de AVE que existem para que você consiga gabaritar essas questões quando elas chegarem na prova para você. Beleza? Então, vamos lá. Agora a gente vai dar continuidade estudando as características de cada um desses acidentes vasculares. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho agora do AVE isquêmico. Quando a gente estuda sobre AVE isquêmico, a gente precisa entender que, como a gente já falou, ele está ali acontecendo em 80% dos casos e o que ocorre é uma interrupção do fluxo sanguíneo cerebral, que a gente vai chamar de FSC, fluxo sanguíneo cerebral. Essa lesão isquêmica, ela consegue ser reversível se essa oclusão durar de uma a três horas. Então, a gente consegue resolver, por exemplo, com medicamentos específicos. Beleza? Mas isso vai ser lá no hospital. E como a gente já estudou, os AVEs isquêmicos, eles podem ser subdivididos em isquemia focal e isquemia global. Focal, numa região específica, num foco específico. Global, no cérebro como um todo. Então, toda vez que eu falar de AVEs quêmico, a gente precisa entender que aconteceu uma interrupção do fluxo sanguíneo de um determinado território vascular, ou seja, de uma área específica do encéfalo irrigado por uma artéria específica. Então, dependendo da artéria específica que tenha acontecido a isquemia, eu consigo aproximadamente predizer o déficit que o paciente vai apresentar, o déficit funcional que o paciente vai apresentar. Então, isso é uma característica muito interessante quando a gente fala do AVEs quêmico. Outra coisa importante que a gente precisa lembrar é que esse AVEs quêmico, ele pode ser causado por um trombo ou por um êmbolo. Então, existe o AVEs quêmico focal trombótico e o AVEs quêmico focal embólico. Então, essas informações são importantes, a gente precisa saber isso especificamente, tá bom? Mas vamos lá que a gente ainda tem muita coisa para a gente conversar. Vamos começar falando sobre o AVEs quêmico focal trombótico, ou seja, que é causado por um trombo. Como é que vai acontecer isso? A primeira coisa que a gente precisa saber, pessoal, é o seguinte. Então, vamos lá. A gente precisa entender que o AVEs quêmico trombótico, pessoal, ele se caracteriza por um agregado de plaquetas, que a gente também pode chamar de placa mole, dentro do sistema vascular encefálico. Então, toda vez que eu falar de trombo, é algo que está relacionado dentro do encéfalo, dentro do sistema vascular encefálico, tá? E aí, geralmente, essa placa mole, esse agregado de plaquetas, ele se forma a partir do rompimento de placas de gordura, placas ateroscleróticas, que são as placas duras. Então, placa dura, placas ateroscleróticas que ficam na parede do vaso. Placa mole, quando essa placa se solta, forma um trombo que vai migrar para outros locais específicos. Tudo bem? Então, isso é uma característica do trombótico. É algo dentro do sistema vascular encefálico, tá? E aí, a gente tem uma observação muito importante, bem interessante, uma curiosidade para falar para vocês aqui, que é o seguinte. Uma pesquisa já revelou que o horário mais comum para sofrer um ataque isquémico, desculpa, um acidente vascular cerebral é às seis e meia da manhã. Você sabia disso? Bem interessante, né? Porque esses eventos cardiovasculares, aí a gente também poderia falar até de um ataque cardíaco, eles são mais comuns nesses horários porque é quando o nível de uma proteína que é responsável por retardar a degradação do coágulo de sangue, que é o ativador do plasminogênio inibidor, que a gente chama de PA1, ele vai chegar no pico, tá? E aí para saber porque que esse horário é o que mais acontece, os AVCs, os ataques cardíacos, os pesquisadores, eles estudaram aí essa proteína no corpo de dois adultos saudáveis durante algumas semanas. Tudo bem que foram só doze indivíduos, mas é uma informação aí que começa, a gente pode começar a pesquisar sobre isso, né? Se a gente pensar seis e meia da manhã, a gente acorda para trabalhar meio estressado, a gente tem uma descarga de adrenalina e isso pode causar uma vasoconstrição, né? Bem interessante esse estudo, né? Só para a gente entender um pouco melhor de como é que funciona essas características, né? De proteínas e tudo mais. Lembrando que quando a gente fala de ataque isquêmico transitório, pessoal, a gente sempre vai ter pródromo, né? Que são avisos e lembra que 10% das pessoas que sofreram AIT, provavelmente elas vão apresentar um AVC, né? Mas, a gente pode se perguntar o seguinte aqui, poxa, mas como que as placas de gordura elas são formadas? Como é que isso pode acontecer no meu organismo, né? E aí, pessoal, quando a gente fala de formação de placa de gordura, a gente pode pensar em fatores de riscos modificáveis que nós conseguimos modificar e fatores de riscos não modificáveis que eu não consigo modificar. Então, como é que isso vai funcionar? Vamos primeiro falar de modificáveis. O que eu consigo modificar para minimizar a formação de placadura? Eu consigo minimizar a hipertensão. Então, eu posso tomar medicamento específico para hipertensão? Não posso? Eu consigo minimizar a insuficiência cardíaca? Eu posso me cuidar fazer um tratamento específico? Eu consigo minimizar, eu consigo modificar o sedentarismo? Eu não preciso ser sedentária para sempre. Então, sedentarismo é algo que está relacionado a isso? Colesterol alto, tabagismo, a gente tem o açúcar, enfim, todas essas características elas são modificáveis. eu consigo modificar. Tudo bem? Agora, a gente pode pensar também em fatores de riscos que eu não consigo modificar, que apesar de tudo, apesar de tentar fazer qualquer coisa, eu não vou conseguir modificar. Que fatores de riscos não modificáveis são esses, pessoal? A gente tem o sexo, a etnia, sexo, gênero ali, a etnia, eu não consigo alterar o meu DNA e eu também não consigo alterar as características relacionadas à minha idade. Eu posso mentir à minha idade, é muito comum de acontecer, inclusive, mas eu não consigo mudar a fisiologia relacionada à minha idade. Tudo bem, pessoal? Então, aqui nessa parte eu queria que vocês entendessem a diferença de AVE isquêmico focal trombótico, quando eu falo de trombótico eu estou falando de algo dentro do meu sistema cérebro vascular, e agora a gente vai entender, pessoal, sobre o AVE isquêmico focal embólico, então a gente vai entender a diferença de embolia e as características de trombo, tá? Toda vez que eu falar de embolia, pessoal, eu estou falando de uma substância formada em qualquer lugar do corpo, ou seja, fora do meu sistema encefálico, tudo bem? E elas vão migrar e vão acabar obstruindo o fluxo sanguíneo cerebral, aquele que a gente estudou lá no início da nossa aula, tudo bem? E aí, pessoal, existem vários tipos de exemplos que eu poderia citar para vocês aqui sobre a embolia, então a gente pode falar, por exemplo, de ar, uma lesão por ar, que acontece muito na cirurgia, que pode acontecer, na verdade, nas cirurgias, gordura por conta de uma fratura, tumor, líquidos, complicações cirúrgicas, então nós temos todos esses exemplos quando a gente fala de embolia pulmonar, tudo bem? Mas aí, pessoal, o que a gente precisa entender aqui? A maior parte dos êmbolos é formado por doenças cardíacas, que doenças são essas, pessoal, que a gente poderia citar aqui? Infarto agudo do miocárdio, fibrilação, arritmia, endocardite, próteses, valvares, prolapso mitral, tá? Se eu tenho vários êmbolos ali acontecendo por conta de uma fibrilação atrial, como a gente está vendo na imagem, a gente pode fazer várias esquemias no cérebro, né? Muita gente chama isso na tomografia computadorizada de chuveirar, tá chuveirando, né? Na tomografia computadorizada. Eu não consegui pegar uma imagem para mostrar para vocês, mas é muito importante que você saiba essa definição, tá? Porque imagina um chuveiro que é cheio de bolinha onde sai a água, é como se o cérebro ele ficasse dessa forma, então você vê várias esquemias acontecendo ali em regiões específicas, tudo bem? Agora vamos pensar, eu falei que existe o AVR isquêmico global, né? E focal, vamos falar aqui rapidamente da isquemia global, que a gente também pode chamar de isquemia difusa. O que que vai acontecer aqui, pessoal? A gente vai ter uma redução ou uma interrupção do suprimento sanguíneo para todo ou maior parte do encéfalo. Agora a gente pode pensar assim, beleza, mas o que vai causar isso? O que causa isso pode ser uma falência cardíaca por conta de um infarto, de uma parada cardiorrespiratória, de uma arritmia, tá? pode acontecer por conta de uma hemorragia, quedas muito graves na pressão arterial, beleza? Mas o que eu quero que vocês entendam quando a gente fala de isquemia global ou isquemia difusa é que a lesão do tecido, ela é difusa, então ela pode ser mais grave nas regiões mais sensíveis por conta da falta de oxigênio. Então, por exemplo, hipocampo, que está relacionado com a memória, cerebelo, que está relacionado com o equilíbrio, são regiões que a gente precisa tomar cuidado porque são muito graves quando isso acontece. Então, os déficits eles são imprevisíveis e, obviamente, eles são mais severos, tudo bem? Mas, pessoal, a gente também precisa entender um pouquinho sobre a fisiopatologia da isquemia que pode cair no seu concurso. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso e entender um pouco sobre isso. Como é que funciona essa fisiopatologia? A gente precisa ficar ligado no seguinte, se eu tenho falta de oxigênio, privação de oxigênio, essa falta de oxigênio pode levar a uma lesão neuronal ou a morte dessas células nervosas em poucos minutos. A gente também precisa entender que a falta de oxigênio vai levar a liberação de um neurotransmissor excitatório que a gente vai chamar de glutamato. O glutamato é um neurotransmissor excitatório e a gente não encontra ele só quando acontece uma isquemia. Existem pessoas que desenvolvem uma patologia que eu tenho certeza que você já ouviu falar que é a esclerose lateral mitrópica, a ela. A gente tem como uma característica da ela o aumento de glutamato no organismo. Tudo bem? Mas só para vocês entenderem que o neurotransmissor excitatório do nosso organismo aumenta o cálcio intracelular o que vai causar mais morte celular. Então o cálcio alto vai ativar enzimas destrutivas o que não é interessante para a gente. Então a lesão estrutural vai depender da duração da interrupção do suprimento sanguíneo. Então se a gente tivesse que explicar e estudar a fisiopatologia é esse slide aqui é o principal. Agora pessoal uma coisa muito importante a se falar que acontece no avés quêmico é isso daqui a zona de penumbra. O que que é a zona de penumbra pessoal? É uma área onde houve lesão celular houve lesão de células a condução elétrica não está acontecendo mas só teve lesão por enquanto ainda não aconteceu morte celular. Os fármacos os medicamentos eles vão tentar minimizar isso por isso que é importante quando o paciente ele apresenta um AVC a gente correr para ele correr com ele na verdade para o hospital. No caso aqui eu estou falando de uma isquemia beleza? No no AV hemorrágico que a gente vai estudar daqui a pouco não é bem assim que funciona beleza? E aí pessoal olha só essa região que eu vou pintar de vermelho aqui é o tecido onde aconteceu de fato o AVC agora se eu não correr com esse paciente essa lesão que era para estar aqui onde eu acabei de pintar de vermelho ela vai se transformar nisso aqui que eu estou pintando de verde olha só agora imagina uma lesão que é para ser bem pequenininha que vai ter menos sequelas provavelmente ela vai acabar se transformando em algo surreal então eu preciso correr com esse paciente para administrar fármacos específicos então quando a gente fala de AVS químico apesar dele ser mais brando entre aspas bem entre aspas mesmo tá pessoal a gente precisa tomar cuidado beleza? Preciso de novo correr com esse paciente e a gente consegue observar várias imagens específicas quando a gente fala do AVS químico existem complicações que acontecem depois do AVS químico como por exemplo isso aqui que a gente está vendo olha só um desvio de linha média no cérebro a gente tem a linha média a gente consegue perceber que aqui aconteceu um desvio importante que é uma complicação secundária no AVS químico né isso acontece por conta do edema né a gente também tem um aumento da pique o que que é a pique pessoal? é a pressão intracraniana beleza? então o aumento da pique é uma complicação pós-AVE isquêmico né uma complicação secundária então a gente vai tendo lesão neurológica de outras regiões lesão neuronal secundária tá então nós temos todas essas características importantes quando a gente fala desse tipo de AVE beleza? outra coisa que a gente pode falar né do AVS químico é sobre a craniectomia descompressiva olha essa região aqui ó que eu tô envolvendo pra vocês na imagem o que que é a craniectomia descompressiva? é um procedimento cirúrgico em que parte do osso crâniano ele é removido pra permitir que uma porção cerebral que tá aí demaciada se expanda sem ser comprimida então essa craniectomia pessoal ela é uma operação cirúrgica né onde eu vou remover uma parte do osso pra acessar o cérebro tá não é só feito em pacientes que sofreram AVC mas a gente vê muito em pacientes que sofreram traumatismo crânio encefálico né o TCE beleza isso vai reduzir a pressão intracraniana isso vai reduzir várias características e aí geralmente esse osso né que é retirado dessa parte da calota crâniana ele é alojado na região de abdome né então no tecido subcutâneo abdominal ou em um banco de ossos específicos existem próteses pra essas regiões eu não vou entrar muito a fundo nisso que não é interessante mas é bem legal a gente falar sobre esse tipo de resolução de caso do AVR isquêmico tudo bem pessoal tudo certo até aqui agora a gente vai conversar sobre um outro tipo de AVR que existe vamos lá bom pessoal vamos conversar agora um pouquinho sobre o AVR hemorrágico que é um outro tipo de AVR como eu falei ele é menos comum acontece ali em 20% dos casos aproximadamente e qual é a característica dele galera ele está relacionado com o extravasamento de sangue para o espaço extravascular beleza então o sangue está vazando para o tecido encefálico para os espaços de meninges e isso acaba acontecendo por conta do aumento da pressão intracraniana tá e como a gente já conversou anteriormente esse tipo de AVR ele pode ser intracerebral ou extracerebral vai depender do mecanismo de lesão muito mais que isso na verdade vai depender da localização onde aconteceu isso tá outra coisa importante a se falar galera é o seguinte vamos lá então falamos do que é o que que é o AVR né e a gente vai dividir ele vamos começar a estudar um pouquinho sobre o AVR hemorrágico intracerebral ou seja no tecido cerebral no parenquema cerebral tá o AVR hemorrágico intracerebral pessoal é quando a gente tem o extravasamento de sangue de causa não traumática isso é importante falar no tecido encefálico tudo bem isso pode acontecer por N motivos por uma hipertensão das artérias cerebrais pela ruptura de pequenos aneurismas arteriais ou arteriolares com sangramento e aí geralmente a gente observa essa imagem tudo bem então eu consigo dizer aqui olhando pra essa imagem qual foi a artéria específica que se rompeu qual foi a região que tem lesão eu não consigo então lembra que eu falei pra vocês que na véia isquêmica eu consigo predizer os déficits porque se eu sei sobre irrigação sanguínea se eu consigo identificar artéria cerebral anterior artéria cerebral posterior artéria cerebral média eu vou conseguir falar ou predizer os déficits funcionais e quando a gente fala de hemorrágico não tem como é sobre essa imagem que eu quero falar não tem como a gente identificar de fato o que aconteceu tudo bem então aqui a gente consegue entender uma característica diferente né mas vamos lá quando a gente fala dessa hemorragia intracerebral então de novo ela vai depender de várias características da localização principalmente como eu falei pra vocês da velocidade do volume de sangramento então tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente fala de uma hemorragia intracerebral beleza bom agora se eu tenho pequenas hemorragias elas vão resultar em cavidades lacunas como a gente está vendo aqui na imagem tá então o sangue ele vai ficar parado só que quem vai reabsorver esse sangue é a micróglia se você bem lembra micróglia é uma célula glial que está relacionada com fagocitose ela é como se fosse o lixeiro lembra que ela vai tirando o que não presta do cérebro então o problema da micróglia está atuando nessa região para retirar para reabsorver né esse sangue é que isso vai trazer mais lesões para o tecido e é essa imagem que a gente está vendo então não é tão interessante que isso aconteça beleza pessoal bom é de novo vale a pena a gente falar aqui que hemorragias maiores vão formar obviamente hematomas maiores que vão comprimir os tecidos ao redor né os tecidos adjacentes vão lesionar esses tecidos então é algo muito grave que a gente precisa levar em consideração tá a gente está vendo uma imagem novamente aí uma lesão né intracerebral uma hemorragia intracerebral grave o que vai acontecer é que isso vai aumentar a pressão intracraniana e que pode causar nesse paciente coma ou morte por isso que geralmente paciente com aveia hemorrágica quando ele chega para o hospital geralmente ele pode chegar em coma tá e lembra lá como eu falei para vocês que o hematoma ele vai levar ao acúmulo de sangue no local da lesão às vezes a gente precisa fazer cirurgias cirurgias de esvaziamento não no caso da hemorragia intracerebral mas quando acontece ali entre as meninas então é muito importante que a gente leve isso em consideração tudo bem olha aqui essa imagem é uma hemorragia intracerebral onde a gente consegue observar pessoal sangue hemorragia em núcleos da base nos ventrículos laterais a gente tem um desvio de linha média importante então a gente consegue observar várias características nessa imagem que é de uma hemorragia intracerebral tudo bem hemorragia intracerebral é isso pessoal eu não tenho muito o que falar para vocês mas a gente precisa saber sobre ela para diferenciar da hemorragia extracerebral essa daqui é um pouco mais complexa tá então a gente vai estudar ela mais detalhadamente por quê quando eu falo de hemorragia extracerebral eu não estou falando que ela não acontece no cérebro tá o que eu quero dizer é que ela não comete o parênquema cerebral mas ela está relacionada com as meninges que são três camadas que vão recobrir o sistema nervoso central lembra lá quais são as meninges dura mater pia mater e arachnois mater cada uma dessas meninges apresenta ou pode apresentar uma hemorragia dependendo do seu estilo de vida como a gente já conversou e tudo mais então por exemplo hemorragia intracerebral a gente já estudou mas vamos lá vamos falar sobre as meninges se eu tenho uma hemorragia sub arachnoide significa que o sangramento aconteceu no interior do espaço sub arachnoide se eu tenho uma hemorragia subdural significa que o sangramento aconteceu entre a arachnoide que é a meninge do meio e a dura mater que é a meninge mais externa tudo bem agora se eu falo de uma hemorragia epidural significa que o sangramento aconteceu entre a dura mater que é a meninge mais externa e o crânio a região óssea tudo bem então a gente tem essas características lembra que esse tipo de EVL ocorre quando o sangue extravasa para diferentes espaços fora do encéfalo tem o início abrupto cefaleia intensa vômito alteração do nível de consciência tudo bem então nós temos todas essas características quando a gente fala de EVL hemorragia então eu trouxe aqui ó maior para a gente poder observar a hemorragia subaracnoide hemorragia subdural e hemorragia epidural de novo para a gente relembrar na hemorragia subaracnoide temos o sangramento no interior do espaço subaracnoide na hemorragia subdural sangramento entre a aracnoide e a dura mater na hemorragia epidural sangramento entre a dura mater e o crânio tudo bem então a gente não pode esquecer e muito mais que isso pessoal a gente não pode confundir essas características tá mas vamos lá por que que acontece essa hemorragia extracerebral por que que isso se caracteriza como a VE hemorragia geralmente pessoal a hemorragia extracerebral ela tá relacionado com a ruptura de grandes vasos cerebrais ou até mesmo por conta de uma má formação então nós temos todos esses mecanismos de lesão aqui pode ser por algo traumático pela ruptura de um aneurisma por uma má formação vascular que a gente pode chamar de angioma por uma coagulopatia que é um distúrbio de coagulação pelo abuso de drogas então é muito comum pessoas que utilizam drogas em excesso elas apresentarem uma hemorragia extracerebral pode acontecer uma a você pode ser secundária hemorragia intracraniana então quando a gente fala de hemorragia extracerebral nós temos todas essas características importantíssimas que a gente precisa pensar né todos esses mecanismos de lesões que a gente precisa pensar tá mas vamos lá além disso o que é importante a gente falar a presença de sangue nesse espaço extracerebral ou seja ali naquela região de meníndia podem trazer complicações primárias complicações secundárias e até mesmo herniações laterais como complicação primária pessoal a gente pode ter inflamação que vai evoluir para a fibrose na meníndia então imagina a meníndia e fibrosada será que o líquor o líquido cérebro espinhal o LCR né ele vai passar da forma correta né então isso pode trazer uma elevação da pressão intracraniana por conta da obstrução dessa circulação de líquor que é o que a gente pode chamar de complicação secundária tudo bem outra característica podem acontecer herniações laterais a gente tem várias nomenclaturas quando a gente fala de hernia hernia de uncus por exemplo né o mais grave aqui seria essa herniação aqui de número 6 onde a gente tem o tronco encefálico esmagando né na verdade não o tronco encefálico mas o edema né por conta dessa hemorragia esmagando o bulbo que é considerado um centro respiratório na região de forome magna e isso causa a morte do indivíduo porque a gente sabe como eu falei o bulbo é o centro respiratório se eu esmago essa região o indivíduo ele pode ir a óbito não é isso que a gente está preconizando para esse paciente tudo bem então quando a gente fala dessas herniações né por conta do aumento dessa pressão a gente precisa entender que esse tecido cerebral dependendo do nível de hemorragia de como esteja o cérebro do paciente esse tecido cerebral ele pode se deslocar e causar aí problemas importantes para esse paciente tudo bem mas vamos lá pessoal a lei de AVE isquênico a lei de AVE hemorrágico o que a gente precisa entender agora como que é a apresentação clínica vocês vão perceber que a apresentação clínica é diferente no AVE isquênico do AVE hemorrágico vamos falar do AVE isquênico primeiro a gente consegue observar essas características essas apresentações clínicas quando a gente fala desse AVE então a gente vai observar o que paralisia unilateral assimetria facial então esses pacientes eles podem apresentar paralisia facial importante a gente falar isso parestesia unilateral tudo bem parestesia é formigamento paralisia a gente também pode chamar de plegia tudo bem esse paciente ele pode se tornar afásico então ele não conseguir falar ou expressar as palavras e a gente tem vários tipos de afasia afasia de verne que é afasia de broca afasia de goldenstein afasia global e a gente tem a desartria também que pode acontecer com esse paciente que é dificuldade de articular as palavras então temos essas características além disso temos alteração do distúrbio visual alterações visuais na verdade vertigens e ataxia veja bem quando eu falo de ataxia eu não estou falando de uma lesão genética como a gente conhece quando eu falo de ataxia eu estou falando de incoordenação desequilíbrio pegando de fato a a a a tradução da palavra tudo bem bom e o hemorrágico Débora como é que acontece totalmente diferente por isso que eu falo que quando o paciente chega pra gente quando a gente faz uma anamnese a gente meio que consegue identificar de acordo com a história que o paciente conta ou que o acompanhante conta o que esse paciente ele apresenta tudo bem mas vamos lá no aveia hemorrágico o paciente ele chega no hospital em coma ele chega com vômitos injato quando você não tem a sensação de náusea uma dor de cabeça súbita e intensa uma pressão arterial sistólica maior que 220 milímetros de mercúrio uma glicemia maior que 170 e esse indivíduo provavelmente não é diabético lembra que o limite quando a gente fala de glicemia é 90 o indivíduo ele chega com quase o dobro dessa glicemia então a gente precisa tomar cuidado com essas características mas você fisioterapeuta você já parou para pensar em como você pode manejar esse paciente como que vai ser o manejo primeiro a gente precisa pensar no seguinte eu preciso educar os pacientes de risco é muito importante que nós estejamos inseridos na atenção básica é ali que a gente vai educar esses pacientes que provavelmente vão no posto de saúde para procurar o medicamento para pressão arterial elevada hipertensão arterial sistêmica então a gente precisa educar esses pacientes agora aqueles pacientes que já sofreram AVC por que não educá-los novamente a gente sabe que o AVC pode acontecer mais de uma vez outra característica a gente precisa saber reconhecer precocemente os sinais e sintomas do AVR de novo quais são os sinais e sintomas dor de cabeça sem causa conhecida e que aconteceu de forma súbita fraqueza de um lado do corpo ou da face o famoso paciente está de boca torta perda ou dificuldade de fala ou entendimento alteração visual tontura quedas não explicadas todas essas características estão relacionadas ao AVC então olha lá tem até um minimônico aqui que a gente chama de SAMU sorria abrace mensagem ou música urgência então você pede para o paciente dar um sorriso e a boca dele está torta a gente já liga um alerta vermelho você pede para o paciente abraçar levantar a mão para te abraçar ele não consegue porque está fraco o braço dele já preciso ficar ligado mensagem vou pedir para ele cantar uma música ou repetir uma frase uma mensagem que eu acabei de falar ele não consegue a gente precisa ligar imediatamente para o SAMU que é o U de urgência tudo bem então a gente tem essas características importantes quando a gente fala de identificação dos sinais do AVC tudo bem mas vamos lá como é que eu vou manejar esse paciente então eu preciso transportá-lo rapidamente ao hospital esse hospital o ideal é que tenha uma unity stroke ou seja uma unidade de AVC onde eu tenha neurocirurgião onde eu tenha neurologista onde eu consiga acesso a exame especializados como angiografia tomografia geralmente a gente fala que esses hospitais são hospitais de referências então a gente precisa tomar cuidado com isso lembrando que o tratamento médico no AVA isquêmico ele tem que acontecer entre 1 a 3 horas e eu falei isso para vocês lá atrás eu preciso preconizar um atendimento rápido um atendimento preciso para de fato o indivíduo o médico o profissional de saúde fazer o que deve ser feito e eu quero minimizar isso aqui que eu falei para vocês lá atrás a zona de penumbra então eu quero preservar a integridade a capacidade a recuperação para minimizar essa zona de penumbra eu não quero que essa zona de penumbra aconteça tudo bem geralmente a gente faz terapia anticoagulante com heparina então tem até um artigo bem legal que mostra que aspirina é nível de evidência 1 recomendação grau A mas vamos lá vamos por parte a gente está falando de trombolítico antitrombolítico não é minha função falar de farmáculo aqui para vocês mas é importante que a gente entenda sobre isso trombólise pessoal só para a gente entender vou até anotar aqui o nome trombólise é um nome dado ao processo onde a gente dissolve um trombo formado na corrente sanguínea isso é a trombólise a gente tem o trombolítico nosso filetrovio o trombolítico que é um medicamento que vai dissolver ou desintegrar o trombo tá e como eu falei para vocês eu taquei como nível de recomendação é a utilização de heparina em doses profiláticas para a trombose venosa profunda para ser na verdade desaparecer isso é um tratamento que parece ser muito eficaz em pacientes com AVC esquema tudo bem? bom então a gente também pode utilizar estreptoquinases que vão quebrar o trombo e vão restaurar a circulação até 4 ou 5 horas após a instalação dos sintomas é eficaz é barato a gente tem aspirina a gente tem os anti plaquetares os antiagregantes plaquetares enfim existem vários tipos de tratamento medicamentoso para paciente que sofreu o AVR tá bom? agora quando eu falo de hemorragia eu posso realizar o desvaziamento cirúrgico eu posso consequentemente a isso minimizar minha pressão intracraniana e vou comprimir ou melhor vou prevenir complicações secundárias como aumento da pressão intracraniana como aumento do edema eu como fisioterapeuta não quero deixar isso acontecer tudo bem pessoal? tudo certo? então entendemos aqui um pouquinho sobre o AVR hemorrágico do certo? agora a gente vai precisar entender um pouquinho sobre a diferença de hemiplegia crônica para hemiplegia aguda porque esse paciente ele vai chegar para a gente e essas características elas podem estar presentes na sua prova vamos lá? vamos lá pessoal agora conversar um pouquinho sobre hemiplegia aguda e sobre hemiplegia crônica né? a gente tem essas duas características e a gente precisa saber como que a gente vai tratar cada um desses pacientes como é que o paciente se apresenta o que a gente pode esperar desse paciente essa parte em especial ela vem caindo muito nos concursos tá? mas vamos lá a gente vai começar pessoal a falar da hemiplegia aguda tá? então a gente vai seguir uma ordem específica então o paciente acabou de sofrer um AVC ele tá na fase aguda né? hemiplegia ou hemiparesia né? aguda depois de três meses esse paciente ele passa a ser enquadrado como um paciente crônico é muito importante que a gente lembre disso tá bom? mas vamos lá galera quando a gente fala de hemiparesia de hemiplegia aguda a gente precisa lembrar o seguinte e eu falei isso anteriormente mas agora tá registrado aqui pra que você consiga entender um pouco melhor tá? a paresia toda vez que eu falar de hemiparesia eu tô falando de uma diminuição de força é muito importante que a gente entenda isso tá? e quando eu falo de plegia eu tô falando de perder completamente a força então logo após uma lesão de áreas motoras específicas a gente tem uma fase semelhante a um choque então o paciente ele fica ali flácido ele fica com plegia ele fica hipotônico né? flácido fica com poucos reflexos hiporreflexia no lado contralateral hemisfério cerebral afetado então vamos relembrar aqui que se esse paciente ele teve um AVE no hemisfério esquerdo a lesão motora dele vai ser do lado direito porque a gente tem a decursação das pirâmides nós temos o cruzamento das pirâmides tá bom? é muito importante que a gente saiba isso algumas pessoas chamam essa fase né? aguda da lesão de fase plácida tudo bem? e aí pessoal opa passei demais a fase plácida obviamente a duração a intensidade dos sinais e sintomas tudo isso vai estar relacionado com a gravidade da lesão né? como que foi essa lesão e aí isso pode durar meses semanas ou até mesmo pra sempre eu já tive pacientes que tiveram um membro superior totalmente plácido que não apresentaram movimentos mesmo depois de ter entrado na fase crônica tudo bem? então pessoal o que que a gente precisa entender? que nessa fase normalmente os pacientes eles estão internados numa UTI eles estão em uma enfermaria eles estão acamados beleza? então estão com mobilidade restrita e aí lembra que na fase aguda como eu falei pra vocês vai de duas semanas a um mês após a lesão e a fase crônica a partir ali dos três meses né? e que pode perdurar até seis meses após a lesão então a gente tem essas características agora vamos pensar o paciente está na fase aguda será que existem complicações após o paciente ter apresentado uma lesão encefálica? olha que número interessante entre 62 a 85% dos pacientes eles apresentam complicações após os primeiros meses desde que o AVE aconteceu que tipo de complicação pode acontecer o paciente ele pode apresentar uma piora do quadro neurológico dele por conta de uma progressão do acidente vascular encefálico o paciente ele pode apresentar infecção urinária e pneumonia ele pode apresentar as caras né? as úlceras de pressão porque ele não vai conseguir ter mobilidade específica no leito esse paciente ele pode apresentar quedas e ele pode apresentar TVP se você lembra TVP está relacionado com trombose venosa profunda tá? mas o que eu quero chamar atenção para vocês aqui é da infecção urinária e da pneumonia tá? a própria lesão cerebral que vai acontecer ali no acidente vascular cerebral pode influenciar a ocorrência de infecção então a gente acredita que o sistema nervoso central e o sistema imunológico eles estão intimamente interligados e eles ficam interagindo através do que a gente chama de retroalimentação tudo bem? e aí quando a gente fala de infecção urinária e pneumonia a gente precisa entender o seguinte que esse dano no sistema nervoso central poderia provocar um estado de imunossupressão induzido ali pelo AVC então parece estar relacionado a uma grande estimulação do sistema nervoso autônomo que vai gerar liberação de hormônios relacionados ao estresse e isso vai gerar uma confusão vai atrapalhar o sistema imuninato e adaptativo e é por isso que a gente pode apresentar a infecção urinária e a pneumonia especificamente nesses casos outra coisa que a gente precisa lembrar pessoal é o seguinte será que existe idade específica será que existe alguma característica específica a gente precisa pensar o seguinte idade avançada presença de comorbidade gravidade da lesão pode aumentar o risco de complicações de alguns pacientes indivíduos mais idosos que tenham diabetes ou hipertensão se tiverem o AVC mais grave ele pode ter um risco de complicação maior quando a gente vai avaliar esses pacientes a gente precisa observar algumas características importantes que tipo de avaliação a gente tem que fazer a gente precisa observar tudo isso daí que a gente está vendo no slide eu primeiro preciso saber a etiologia do AV o ritmo e a frequência respiratória se esse paciente tem dreno craniano se ele está hidratado se a coloração da pele dele está ok se ele está posicionado no leito de forma correta se ele tem a integridade de pele se ele apresenta escaras ou não como que está essas escaras se ele apresenta escaras avaliar a presença de trombose venosa profunda avaliar o estado mental e a linguagem eu posso utilizar o mini exame do estado mental o MOCA amplitude de movimento dor tônus reflexo sensibilidade e até mesmo a gente pode avaliar pares cranianos nervos cranianos e nós como fisioterapeutas nós temos objetivos específicos que objetivos são esses primeiro eu preciso lembrar que o objetivo sempre é escrito com o verbo no infinitivo aumentar prevenir reintegrar todos terminados em ar ir consegue me perceber então olha lá meu objetivo geral como fisioterapeuta é prevenir complicação secundária física cognitiva reduzir e recuperar precocemente os déficits sensitivos motores cognitivos aproveitar o máximo de potencial das funções corpóreas que esse paciente tem ainda de resquício adaptar as incapacidades físicas e cognitivas quando não conseguir recuperá-los reintegrar esse indivíduo na comunidade para promover a qualidade de vida não só para ele como paciente mas para os familiares em geral eu quero prevenir escaras aumentar a independência no leito então tudo isso é importante tá e aí pessoal dependendo de como o paciente se apresenta se ele é um paciente comatoso ou não a gente tem condutas específicas se ele é um paciente que está em coma em torno de 10% dos pacientes que passaram por um período de grave comprometimento que tiveram AVC grave eles vão ter um comprometimento do nível de consciência alguns desses pacientes podem receber cuidados paliativos e evoluir cuidados paliativos e evoluir para óbito e o que é esse cuidado paliativo só para lembrar eu quero promover o alívio da dor de sintomas que gerem sofrimento para esse paciente não só obviamente para o paciente mas para o familiar a gente precisa entender que cuidados paliativos ele reafirma a vida e ver a morte como um processo natural eu não quero antecipar eu não quero postergar eu quero trabalhar aspectos psicossociais aspectos espirituais o autocuidado o cuidado enfim é algo bem interessante que vem tendo muita atenção na fisioterapia e é importante a gente precisa entender pessoal que cuidado paliativo não é só na hora da morte não é o fim da vida é muito mais que isso tá bom mas a minha aula aqui não é sobre cuidados paliativos mas só para a gente entender abrir um parênteses aqui que é importante falar sobre isso tá agora vamos pensar aquele paciente que sobreviveu e ficou muito tempo acamado perdeu o nível de consciência precisa de uma intubação de uma ventilação mecânica a fisioterapia respiratória a fisioterapia motora vai ajudar esse paciente de alguma forma principalmente quando a gente fala de mobilização passiva tudo bem pessoal então é muito importante que a gente leve isso em consideração mas a gente precisa lembrar que a mobilização passiva eu estou fazendo no paciente ela não vai gerar força mas vai gerar conforto eu vou minimizar a contratura eu vou minimizar a deformidade outra coisa importante que a gente tem que trabalhar junto com a galera da enfermagem que são muito importantes para a gente são as trocas de decúbito as mudanças de decúbito que precisam ser feitas frequentemente e de forma regular então existem posicionamentos específicos eu preciso manter sempre o paciente em posição alongada para minimizar encurtamento e enriquecimento das articulações minimizar posturas viciosas não é interessante que esse paciente ele tenha postura viciosa porque isso vai até atrapalhar lá na frente tudo bem? mas vamos lá que a gente ainda não acabou ainda falando de fase aguda mas saindo do paciente comatoso e indo para o paciente que ele está cooperando ele é um paciente cooperativo o que a gente precisa pensar? eu preciso realizar fisioterapia respiratória com esse paciente manobras expansivas manobras obstrutivas fornecer orientação à família fornecer orientação aos cuidadores orientar a realização de exercícios autoassistidos que eu já vou mostrar para vocês o que é exercícios ativos livres se não conseguir realizar contra a gravidade a gente coloca esse paciente em decúbito lateral onde a gente não tem a gravidade atuando e também posso continuar realizando mobilização precoce tudo bem mas o que a gente precisa entender é que essa mobilização precoce o ideal é que ela aconteça ali no máximo três dias após o OVE obviamente eu só vou fazer quando não tiver nenhuma piora dos sintomas neurológicos quando o paciente ele se apresentar estável por 24 a 48 horas mas eu falei para vocês dos exercícios autoassistidos é quando o paciente ele vai ele mesmo fazer nele então ele vai pegar a mão saudável e vai entrelaçar os dedos na mão afetada e vai realizar flexão de ombro então o paciente está aqui sentadinho beleza isso aqui é o braço dele tudo bem e o outro lado aqui é o braço afetado ele vai entrelaçar aqui os dedos ele vai levar para cima deixa eu desenhar melhor aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem beleza isso aqui é o indivíduo ele vai realizar um movimento para cima ele vai pegar a mão saudável essa aqui é a saudável essa aqui é a afetada tudo bem então ele vai pegar a mão saudável ele vai levar a mão afetada para cima para fazer flexão de ombro ele vai fazer flexão de cotovelo aqui ele vai levar a mão na boca ele vai fazer uma flexão alternada dos punhos então vamos imaginar que o paciente ele esteja com os dedos cruzados ele vai fazer esse movimento de flexão e extensão dos punhos tudo bem então esses exercícios auto assistidos eles são muito importantes a serem realizados com os pacientes tem que ser movimento suave não pode ser movimento brusco porque pode lesionar e isso vai minimizar algo muito comum do paciente que é a ansiedade de voltar a se mobilizar a se mexer de alguma forma tudo bem bom a gente também precisa treinar esse paciente o ato de sentar então arrastar o bumbum para frente arrastar o bumbum para trás quando ele estiver sentado treinar inclinação anterior de tronco para que ele consiga mais tarde ficar de pé então assim exercícios com objetivos de auxiliar a colocação da comadre do penico para que ele consiga fazer xixi para ele precisar depois trocar a fralda fazer um engenharia íntima e sempre colocar esse paciente de pé assim que o quadro clínico dele permitir tá bom então olha só exercícios para fazer anteriorização de tronco isso aqui são exercícios que vão ajudar o paciente a levantar no futuro a inclinação anterior de tronco vai facilitar ele a ficar de pé então são exercícios simples no final dessa aula eu vou deixar para vocês um site muito legal de exercícios voltados para fisioterapia para que vocês consigam abrir o leque de exercícios de vocês tá então assim tudo isso aqui que eu estou falando é importante e precisa ser levado em consideração tá bom além disso lembra que eu estou falando da fase aguda tá pessoal a gente tem orientações gerais que a gente precisa pensar para esse paciente então de novo a cada duas horas a gente precisa mudar esse paciente de decúbito isso é muito importante eu preciso orientar a familiar acompanhante a não puxar ou levantar o paciente pelo braço afetado porque ele pode ter uma subluxação de ombro eu não quero mais ficar esse paciente de forma alguma tudo bem eu quero evitar posicionamento vicioso para não prejudicar posteriormente a recuperação desse paciente eu tenho que sempre estimular o lado afetado dele levantar da cama pelo lado afetado colocar a mesa de cabeceira do lado afetado eu não quero que aconteça com esse paciente o desuso aprendido tudo bem eu quero iniciar exercícios ativos assim que for possível com esse paciente então a gente tem todas essas características relacionadas ao AVC agudo tá e lembra mobilização precoce a gente falou sobre isso várias vezes aqui mobilização precoce é muito importante pessoal porque mobilização precoce ela vai influenciar o grau de recuperação das sequelas ela vai diminuir déficits e minimizar incapacidade ela vai prevenir desuso ela vai prevenir complicações pós-AVE ela vai manter o condicionamento cardiovascular ela vai minimizar deterioração cognitiva depressão ansiedade tá ela vai promover alta mais cedo do que indivíduos que não realizaram a mobilização já existem estudos sobre isso inclusive a gente sabe que o repouso ele é prejudicial principalmente para o sistema cardiovascular respiratório muscular sistema imunológico né então a gente sabe que algumas sequelas elas estão relacionadas à imobilidade então a gente não pode deixar esse indivíduo em mobilidade a gente precisa trabalhar com esse indivíduo o mais rápido possível mobilização tá isso é muito importante então a gente também sabe que existe uma plasticidade uma janela de plasticidade importante a mobilização ela se faz necessárias então a gente começa a fazer treinamento específico para tarefa para melhorar para o paciente se recuperar o mais brevemente possível tudo bem e aí né como é que a gente pode trabalhar mobilização precoce levar a mão na cabeça alcançar ou segurar objetos mudar de decúbito de maneira independente se sentar no leito a partir da posição deitada ficar de pé caminhar sentar fora do leito tudo bem eu posso trabalhar com poltronas reclináveis porque a gente pode deitar o paciente rapidamente se ele apresentar hipotensão postural obviamente eu preciso sempre monitorar frequência respiratória frequência cardíaca saturação de oxigênio nível de consciência pressão arterial a gente precisa estar sempre observando isso tá e aí pessoal outra característica que a gente precisa levar em consideração são os posicionamentos eu falei e está bem aqui para vocês observarem que a cada duas horas mudança de posicionamento se faz importante então isso vai me ajudar a estimular sensorialmente o lado afetado a prevenir as úlceras a prevenir complicações musculares e articulares proporcionar conforto para o meu paciente importantíssimo isso aqui inibir a espacidade a gente sabe que isso é um problema para o paciente às vezes a gente precisa levar isso em consideração tudo bem e para a gente fechar essa fase aguda aqui a gente já falou sobre isso mas vale a pena deixar claro é que mudança de decúbito mudança de postura é importante orientar a familiar e acompanhante a não puxar pelo braço afetado trazer informações sensoriais para o lado afetado minimizar posicionamento vicioso para mais futuramente não prejudicar a recuperação do paciente tudo isso é muito importante o posicionamento desse paciente é o primeiro passo para que a gente consiga recuperar esse indivíduo de forma efetiva tudo bem então pessoal hemiplegia aguda eu falei bastante para vocês mas era isso que a gente podia conversar aqui para te ajudar nos concorrentes beleza agora a gente vai passar para a parte de hemiplegia crônica vamos lá vamos lá pessoal vamos falar agora aqui a parte de hemiplegia ou hemiparesia crônica beleza o que a gente precisa entender aqui pessoal seguinte quando a gente fala de hemiplegia ou hemiparesia crônica a gente precisa entender que é uma segunda fase digamos assim da aula porque a gente já falou sobre hemiplegia aguda tudo bem então agora a gente precisa entender a crônica o que a gente precisa saber galera a fase crônica é quando a gente começa a observar uma mudança no quadro clínico do paciente tá então a gente tem o fim da fase flácida mas lembra que eu falei que nem sempre isso vai acontecer tá então a gente precisa tomar cuidado com isso eu tenho pacientes que tem 10 anos de lesão e tem um membro superior flácido e tem 10 anos de lesão e já saiu da fase aguda há muito tempo tudo bem então é aqui que a gente consegue ver as reais sequelas que foram deixadas nesse paciente tá deixadas pelo AV beleza beleza bom mas vamos lá como é que eu vou opa como é que eu vou avaliar esse paciente bem parecido com o que a gente viu na miplegia aguda né anamnese e exame físico completo avaliação do status funcional avaliação do tipo e gravidade dos déficits iniciais então cognitivos e físicos nutrição e hidratação avaliação da presença de dor avaliação da habilidade de comunicação de fala avaliação da deglutição da função respiratória então tudo isso é importante para que a gente consiga avaliar bem o paciente e saber exatamente como que nós fisioterapeutas podemos ajudá-lo de alguma forma tudo bem mas vamos lá esses pacientes que apresentam um AVC quando ele entra na fase crônica ele pode apresentar isso aqui a síndrome do ombro doloroso ou a subluxação de glenumeral tá então a gente pode trabalhar medicamentos com esse paciente obviamente junto com a medicina para minimizar a espacidade eu preciso observar várias características observar se ele precisa de autocuidado específico avaliar se ele precisa de adaptações no domicílio dele para aumentar a independência das atividades de vida diárias para minimizar quedas se for o caso observar se ele precisa de cadeira de rodas de alguma prótese prótese eu acredito que não mas prótese com certeza a gente pode prescrever para esse paciente tá mas voltando aqui em cima pessoal que a gente vai falar já já dessa subluxação glenumeral o que que é isso o paciente com esse ombro doloroso ele tem uma síndrome então o paciente tem dor impotência funcional graus variáveis que podem acometer articulação tendão músculo ligamento bursas então isso vai trazer problemas de estabilidade e movimentação do ombro tá é nesse paciente é ele vai acabar sendo tratado muitas das vezes com bandagens com posicionamento correto com tipóia com fez com tênis a gente consegue a gente na verdade tenta ajudar esse paciente de alguma forma tá a gente consegue ver aqui na imagem olha lá um ombro normal onde a gente não tem a subluxação de ombro e aqui a gente consegue observar a subluxação de ombro essa característica que a gente consegue observar a gente chama de sinal de dragona tá que é muito comum na subluxação do ombro anota esse nome sinal de dragona porque isso daí pode cair no seu concurso então a gente precisa tomar cuidado pra não errar pode vir numa numa questão múltipla escolha né ou até mesmo pra você falar isso numa questão discursiva dependendo da banca do seu concurso a gente precisa tomar cuidado pra não errar tá e a gente também pode prescrever essas tipóias geralmente pessoal os pacientes com AVV eles chegam com essa tipóia aí que eu tô mostrando pra vocês tá não significa que eu vou melhorar esse paciente mas eu posso dar um alívio eu posso promover um alívio na na dor que esse paciente sente nesse membro específico tá mas como que a gente pode tratar as características de maneira geral agora eu não tô falando mais de ombro não tá mas as características gerais relacionadas ao AVE a gente pode prescrever pra esse paciente órteses como eu falei pra vocês né então a gente pode prescrever uma calha que na verdade o nome correto é wrist hand órteses ou órteses de punho mão a gente sempre leva em consideração a nomenclatura americana tá pra que a gente consiga é é meio que deixar tudo igual no mundo inteiro é óbvio que o Brasil sempre dá um jeitinho de mudar a nomenclatura mas aqui a nível de concurso a gente precisa saber que o nome dessa órteses é wrist hand órteses ou órteses de punho mão que muita gente chama de calha tá bom então pra que que ela serve ela serve pra manter o punho em extensão sem desvio lunar tá e uma leve flexão das articulações interfalangianas e o polegar o dedão ele é posicionado em abdução por que que é importante pessoal a gente realizar dessa forma aí pra que a gente não entre naquele padrão de AVC que é dessa forma que o paciente fica ó tenho certeza que vocês já viram né o paciente fica nessa nesse padrão específico então não é isso que a gente quer beleza então é muito importante que a gente saiba que a gente entenda um pouquinho sobre essas órteses tá bom e a gente também pode incluir um afastador de dedos pra inibir a adução dos dedos se for o caso tá bom mas vamos lá a gente ainda tem a fase crônica da hemiplegia como é que vai funcionar essa fase crônica da hemiplegia pessoal a gente tem todas essas características aí que eu tô mostrando pra vocês que vão acontecer né espacidade é algo muito comum que a gente vai observar na fase crônica hiperreflexia lembra que na fase aguda era a hiporreflexia aqui a gente já tem a hiperreflexia a gente tem o sinal de Babinski presente cuidado com isso não existe sinal de Babinski positivo tá pessoal ou ele está presente ou ele está ausente beleza é muito importante que a gente leve isso em consideração a gente vai ter padrões de ação muscular alterados dor paciente pode apresentar dor déficits somados sensoriais tá lembrando aqui que sinal de Babinski é algo que cai muito nos concursos a gente vai fazer um um C na solo do pé na região plantar do pé do paciente e o normal né é que o paciente ele faça a flexão de todos os dedos quando o indivíduo ele apresenta o sinal de Babinski ele vai fazer a flexão junto com a abdução dos artelhos e a extensão do hálux beleza então a gente consegue deixa eu apagar aqui pra vocês verem bem a diferença a gente consegue ver bem como esse paciente tem a diferença aí do sinal de Babinski presente então ou ausente aqui tá ausente beleza e aqui tá presente tudo bem beleza bom além disso pessoal a gente ainda precisa entender um pouquinho sobre os déficits motores o que que esse paciente vai apresentar como déficit motor todas essas características aí que a gente tá vendo alteração de tônus a gente tem reflexos anormais esse paciente ele pode ser parético ou plédico então isso vai depender dos padrões de ativação muscular que ele vai apresentar ele pode ter distúrbio de postura distúrbio de equilíbrio então controle postural desse paciente vai tá alterado diminuição da flexibilidade vai ter a subluxação do ombro que a gente já estudou ele vai ser um paciente que vai tá descondicionado fisicamente então nós temos todas essas características importantes aí que a gente precisa levar em consideração além disso aqui que eu falei pra vocês já né esse paciente ele pode ser desártrico então ele vai ter uma dificuldade de linguagem de articular as palavras então vai ter um déficit de linguagem e compreensão e ele ainda pode apresentar uma disfagia que é uma dificuldade de engolir alimentos a salírio então um déficit de deglutição tudo bem bom ainda falando de linguagem e compreensão na fase crônica esse paciente ele pode apresentar afasia de compreensão que é a afasia de Wernicke né que é uma alteração na linguagem oral e escrita então a comunicação não tem muita precisão a gente tem a afasia de expressão que a gente chama de afasia de broca né que é um transtorno onde o paciente tem dificuldade de se expressar verbalmente mas a compreensão está preservada ele compreende muito bem o que você fala com ele a gente tem a afasia mista onde o paciente ele tem problemas de expressão e problemas de compreensão que é um pouco mais difícil de lidar esse paciente ele pode ter disfonia né que é o déficit de emissão de fala né de pregas vocais esse paciente ele pode ter alexia ou dislexia que é quando esse paciente tem déficit de leitura e interpretação e ele pode ter a calculia lembrando só para vocês que quando a gente fala de região de broca ou área de broca é essa região que a gente está vendo aqui que onde está a setinha para vocês então a área de broca quando a gente tem a afasia de broca a gente tem uma lesão no lobo frontal agora quando a gente fala de afasia de Wernicke é uma lesão que acontece ali entre o lobo temporal e o lobo parietal tá que é um pouco mais difícil da gente lidar né com esse paciente bom outra característica que a gente tem com esses pacientes que vale a pena a gente estudar e levar em consideração é a agnosia o que que é agnosia é quando os sentidos estão íntegros mas o indivíduo ele não consegue identificar e aí pessoal existem vários tipos de agnosia que a gente vai dar uma olhada agora a gente tem a agnosia auditiva ou seja ele escuta mas ele tem problemas para identificar formas verbais musicais ou ruídos a gente tem a agnosia visual onde a gente tem déficits com objetos e fisionomias a gente tem a agnosia tátil ele tem o tato mas ele não identifica e a gente tem a somato agnosia ou agnosia corporal então lembra que a agnosia é a perda da capacidade de identificar objetos ou pessoas tudo bem nessa agnosia tátil que é bem interessante da gente falar o indivíduo ele tem a incapacidade de reconhecer objetos pelo toque quando eles conseguem nomear então ele olha ele fala assim ah isso é uma caneta mas quando você dá a caneta na mão dele e pede para ele fechar o olho para ele identificar ele não identifica outra coisa que a gente precisa saber é sobre apraxia não pode confundir apraxia com agnosia a apraxia pessoal é a incapacidade de realizar movimentos de forma planejada e coordenada e aí a gente tem vários tipos de apraxia a gente tem a apraxia ideomotora que o paciente ele sabe o que tem que fazer ele compreende o comando mas ele não consegue executar a gente tem a apraxia ideária onde ele não consegue realizar movimentos complexos quando eu solicito para ele a gente tem a apraxia de vestimenta que ele não consegue se vestir muito bem a gente tem a apraxia de marcha quando ele tem dificuldade para marcha a gente tem a apraxia fonoarticulatória que está relacionada com a fala então a gente tem todas essas características aí além disso quando a gente fala de paciente com AV crônico a gente tem a síndrome de pusher o que é a síndrome de pusher é quando os indivíduos eles ao invés de se puxarem para manter ali um bom controle postural eles vão se empurrar em direção ao lado afetado utilizando o membro não afetado como a gente está vendo aqui na imagem isso pode estar muito relacionado também pessoal com a N negligência tá então eles vão acabar caindo é muito grave é uma alteração do controle postural né a gente começou a ver isso em 1996 que foi descrito lá por Davis então se a gente parar para pensar é algo que tem menos de 30 anos né então a gente também observa a N negligência né uma limitação que o paciente apresenta de responder a estímulos apresentados no lado oposto da lesão cerebral tudo bem então a gente precisa aplicar testes neuropsicológicos específicos para identificar essas características mas é importante a gente saber que eles existem tudo bem agora vamos pensar o seguinte do que que depende a minha recuperação pós-AVE o que que vai trazer uma boa recuperação para mim depende o meu prognóstico e a gente chama isso de prognóstico vai depender de várias características por exemplo condições prévias gravidade de lesão adequação do tratamento empregado local extensão da lesão e a natureza de lesão a idade do paciente a lateralidade se ele é canhoto ou destro se afetou o lado que ele mais usa se esse paciente ele quer melhorar ou seja a atitude do paciente então nós temos todas essas características que a gente precisa levar em consideração beleza e aí pessoal nós temos objetivos lembra que os objetivos sempre são com o verbo no infinitivo quais são os objetivos que eu tenho que levar em consideração eu preciso manter ou aumentar a amplitude de movimento prevenir deformidades eu quero promover analgesia para esse paciente quero prevenir complicações cardiorrespiratórias eu quero estimular as atividades motoras eu quero inibir padrão patológico padrão de reflexo eu quero treinar a conscientização corporal desse paciente eu quero deixar ele o mais independente possível nas atividades de vida diária treinar as fases da marcha eu quero melhorar as reações de equilíbrio desse paciente que é muito importante para que ele se mantenha equilibrado estimular sensibilidade no hemicorpo acometido treinar conscientização corporal treinar independência nas atividades de vida diária enfim eu quero treinar várias coisas eu quero dar orientações gerais para esse paciente é importante orientações domiciliares na marcha comunitária se ele for fazer se ele for utilizar alguma órtese como é que ele vai lidar com essa órtese ou em casos mais graves uma prótese enfim e não é o nosso objetivo falar aqui muito de tratamento eu quero dar um apanhado geral de AVC a gente pode fazer ainda uma parte 2 dessa aula mas muito importante que a gente precisa saber que a gente precisa saber tratar esse paciente como é que a gente vai tratar esse paciente de várias formas tá eu posso tratar através do bobat eu posso utilizar o método cabat que é o PNF que é a facilitação neuromuscular pró-perceptiva que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar eu posso utilizar a cinesioterapia eu posso que é o clássico né eu posso fazer fisioterapia apática com esse paciente que é muito importante eu posso trabalhar terapia de restrição e indução do movimento que a gente também conhece como contenção reduzida a gente pode trabalhar de várias formas e pessoal lembra que eu falei pra vocês que eu ia deixar um site bem legal aqui no final da aula pra vocês conhecerem que tem vários exercícios legais o site é esse daqui ó fisioterapy exercise ele é em inglês mas ele te dá várias ideias de exercícios é bem interessante então fica de dica aí pra você estudar um pouco mais sobre os exercícios ter ideias específicas não tem exercício só pra pacientes com AVC tem exercícios também pra pacientes com lesões no ombro pra idades específicas pra lesão medular então é uma dica que eu deixo pra vocês que você consegue fazer pdfs pra mandar pro paciente é assim muito legal e ele é gratuito que é bem mais interessante beleza pessoal bom eu espero muito que você tenha gostado de passar esse momento aqui comigo esse momento de estudos queria de novo te convidar a conhecer o Neuro Student que é o meu instagram tem vários mapas mentais de neuro tem lá mapas mentais sobre AVC então tá bem bacana e a gente também tem o instagram do Estratégia Saúde vai lá tem muita coisa bacana é o Estratégia.saúde tem bastante dica meme editais que saem a gente sempre coloca as informações por lá e também queria te pedir pra deixar o like aqui no vídeo pra você se inscrever no nosso canal do Estratégia Saúde que é um braço do Estratégia Concurso tem aulas exclusivas lá no nosso Youtube então acredito que você vai gostar muito e é isso galera um grande beijo e até a próxima aula Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL Pela estratégia é uma preocupação que tem aqui com os alunos Que é muito peculiar, é muito interessante Faz com que a gente queira cada vez mais buscar por esse nosso sonho Fazer as questões da banca para me adaptar ao estilo dela foi essencial Eu não imaginava estar, viver nesse momento E graças a vocês, graças a Deus, minha família, minha namorada Eu estou conseguindo realizar, então só alegria Olha, é indescritível assim, sabe? Só mesmo quando você passa por isso para você saber Principalmente quando você tem esse objetivo em mente Eu já tinha isso há quatro anos atrás E quando você vê que valeu a pena essa dedicação, esse esforço Nossa, é gratificante demais Então eu saia de casa, saia de casa hoje em torno das nove horas da manhã E volto oito e meia, nove horas E aí eu tive que mudar um pouquinho a minha rotina Então eu comecei a acordar cinco e meia, seis e meia da manhã Para estudar um pouquinho antes de sair para o trabalho Ouvia as audioaulas no caminho, na volta Final de semana era o sábado o dia inteiro E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto